E aí galera, beleza? Bom, vamos pra mais um vídeo. Esse vídeo é o vídeo que eu vou falar sobre as Spiders, que eu prometi no vídeo passado sobre GRIPS e RT, que eu vou colocar o link pra vocês pra quem não assistiu ainda. Esse vídeo vai ser um vídeo que eu vou falar num modo geral das Spiders, e eu peço que pra quem tem Spider, pra quem não gostar do vídeo e tudo, assista até o final, porque mais uma vez eu não tô aqui pra agradar quem tem um marcador X ou Y, eu venho aqui pra passar minha experiência e passar o ponto de vista que eu acho importante sobre os marcadores. Então vamos começar pelo básico. 90% pelo menos de quem vem falar comigo, perguntando a respeito das Spiders, vem perguntar pra mim por conta do kit. Tendo em visto o kit, a gente tem em mente os marcadores Spider Extra, Spider Victor, Spider Sonics, MR4, MR1, que algumas já saíram de linha, essa nova Spider Fenix. Os outros 10% acabam me perguntando às vezes por conta de ter visto um usado, um amigo que teve e vendeu, e somando esses 100%, todos eles vêm falar comigo em relação ao preço. Bom, por que a Spider é um marcador tão mais barato? Como eu citei em outros vídeos, os marcadores têm realmente diferença de preço e têm um porquê, as Spiders são os marcadores que têm um baixo desempenho. Bom, ah, então o Júnior tá falando que a Spider é ruim. No meu ponto de vista, o desempenho dela é ruim, só que ela não é um marcador que foi feito errado ou um marcador que tem uma qualidade ruim. Ela simplesmente foi feito um marcador pra atender esse propósito. O que eu quero dizer com isso? Todos os marcadores, ou como eu costumo dizer, carros ou qualquer outra máquina, são construídos com propósito. Por exemplo, se tu pegar um trator, ele é uma máquina construída pra trabalhar a impressão, pra trabalhar várias horas por dia e ser robusto. Ele não é feito pra ter conforto, ele não é feito pra ser bonito, ele não é feito pra andar rápido, ele simplesmente tem um propósito. Em virtude disso é o que eu sempre falo pro pessoal. Quando a gente vai ver marcadores aqui no Brasil, a gente tem que ver pra que ele realmente foi feito. Em virtude de toda essa legislação que tem, toda essa burocracia, não só no paintball, mas em qualquer outro esporte aqui no Brasil, a gente tem que pensar que aqui o nosso valor sempre vai chegar mais caro do que lá fora, onde ele foi fabricado. Ou realmente pro público que ele foi fabricado. Se você for procurar um motivo que a Spider foi fabricada, você vai ver que ela é feita pra crianças, pra recriação, ou às vezes aqueles amigos mesmo que, por exemplo, ah, vamos pro sítio e tal, a gente vai passar um tempo no sítio, passa no Walmart da vida, que é um supermercado deles, e acaba comprando o kit da Spider. Porque lá é muito barato. Um kit desse gira em torno de cento e poucos dólares. Então realmente, ele é um marcador feito pra recriação. Por isso eu sempre digo que não vale a pena pra jogador. Aí tu vai me perguntar, pô, Júnior, então todos os campos são errados? Todos os campos têm equipamento ruim? Não. Como eu falei no início, a Spider tem um propósito de criar marcadores desse tipo. Ela cria marcadores de fácil manutenção e marcadores que não quebram. Por que que não quebram? Porque não tem realmente o que quebrar. O bolt da Spider, ele é todo enxuto. Como vocês podem ver na foto que eu vou colocar agora, ele tem apenas a parte de trás do bolt, tem uma mola e tem esse pino que vai fazer ela trabalhar com a parte de cima onde empurra a bolinha. Não tem nada demais. Então o que acontece? Com isso a gente tem poucos O-rings, que seriam o que pode causar algum problema. Ela não trabalha com solenoide, como os marcadores eletrônicos. Ela não tem placa, ou seja, ela não tem realmente o que quebrar. O que ela pode acontecer é um desgaste na peça de ferro, mas com muito, muito, muito uso. Entendeu? Então por isso os campos usam esses marcadores. Não é porque eles querem usar um marcador ruim pra jogador. Não, é porque ele tem uma manutenção extremamente fácil e rápida de fazer. Um marcador que vazou da Spider, não precisa nem de chave pra abrir. Tu abre ele e em menos de um minuto tu já trocou o O-ring e ele já tá funcionando de novo. Então pra campos, realmente é um marcador que pode valer a pena. Entendeu? Claro, tem outras opções. Tem a BT-4, tem a 98, tem campos que trabalham com a 5, enfim. Mas o que a gente tá falando aqui das Spiders, é isso que eu quero dizer. Pra jogador, é um marcador que não compensa. Aí vocês vão me perguntar, tá, Junior, e a Spider Extra, a Spider Sonics, a Spider Victor, a MRX? Então eu vou falar um pouco pra vocês. Todos esses marcadores Extra, Sonics, Victor, a MR-4, a MR-1, a MRX, todos esses marcadores da Spider têm o mesmo funcionamento. Vou colocar pra vocês aqui duas fotos comparando. A Spider Extra e agora a Spider MRX, que é realmente a dúvida toda pessoal. Vocês podem ver que todo o Bolt, o funcionamento dele, é o mesmo. Ele não vai mudar nada. A única coisa que muda é que a MRX tem essa parte que ela aceita o Magazine. O que é o Magazine? O Magazine é onde você pode colocar a bolinha, como se fosse normalmente o real, seria o pente da arma. Ou seja, o carregador da arma, o carregador de munição da arma. Você pode colocar ali e jogar com ela sem o loader. No meu ponto de vista, somente pra real action mesmo, aquele real action puro, com limite de bolinhas, etc. É que vale a pena, que pode ser vantajoso, porque vai te dar um realismo a mais. Fora isso, ele é totalmente inviável. Muita gente fala bem, ah, mas eu não preciso gastar com o loader. Claro que tu vai precisar. Ou tu vai jogar com 15 bolinhas o jogo todo. Tu não vai jogar. Ou se tu for comprar vários magazines, vai ser mais barato comprar um loader. Então se tu for jogar de Magazine contra alguém com loader, tu vai estar em tremenda desvantagem. Por isso que eu digo, se for realmente um real action puro, que todos estão jogando com limite de bola, todo mundo vai ter a mesma dificuldade, pode compensar. Fora isso, não. Todo mundo me pergunta da Spider Fenix, que é um marcador eletrônico.